Um ótimo aproveitamento de espaço com muita beleza, tecnologia avançada, é California Closets, porque todo mundo tem um estilo de vida diferente, não é isso Cris? Claro, e pra cada cliente a gente tem um projeto totalmente personalizado. Agora conta um pouquinho do questionário, como é que é que vocês fazem? Então, nós temos um questionário onde o cliente responde tudo que ele tem, tudo que ele vai acomodar nesse closet ou nesse armário, e nós fazemos um armário ou closet que vai acomodar tudo que ele tem. Olha só que beleza, e é claro, com tudo isso, a California Closets ainda consegue fazer um preço especial pra você, facilitando o pagamento também, Cris, em quantas? E até 12 vezes. 12 vezes. Ah, tem os módulos também, a pessoa pode complementar ainda o closet. Olha só, com os módulos, as gavetas, aqui você pode colocar... Isso, de multiuso, com vários tons, nós fazemos no escuro, marfim branco. Muito legal, né gente? Muito legal. Agora, esse closet aqui é completo, quanto sai, Cris? Esse sai 8 de 590. 8 de 590, mas com os acessórios também? Tudo, completo. Olha que beleza, 8 de 590, esse todo branco. Se você quiser também mesclar um pouquinho de cores, eles têm opções lindas pra você aqui na California Closets. Se quiser colocar porta também tem opção. Claro, fazemos armários com portas, closets com portas. Olha só, esse aqui como ficou interessante, super bonito, né? Um bom gosto, acima de tudo, California Closets tem pra você, com a qualidade e a tecnologia, e a entrega, quero saber da entrega... A entrega é o melhor de tudo, 15 dias. 15 dias, olha que beleza, gente. Anote o endereço, Gabriel Monteiro da Silva, 653, o telefone daqui, Cris? 3060-9727. La Center, 6251-2800. Isso, e Call Center, 3277-6577. E você pode escolher até a loja pra ser atendido na sua casa, tá certo? Ótimo, exatamente desse jeito. California Closets. Vem. Vem. Vem.